Fala, galera! Meu nome é Leal Miranda e esse é mais um Mundo Geográfico. O que o desmatamento na Amazônia afeta na sua vida? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Não é a maior floresta do mundo, porque a maior floresta do mundo é a taiga siberiana, que está localizada ali no norte da Rússia ou na maior parte do território russo. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar o seguinte, a floresta amazônica tem uma importância ecológica e climática enorme. Ela presta grandes serviços climáticos e ecológicos para o nosso país, para a América do Sul e para o continente americano. Um dos principais serviços ecológicos e climáticos prestados pela floresta amazônica tem a ver exatamente com a sua grande umidade ou a grande umidade por ela gerada. Sabemos que a associação entre a alta temperatura equatorial e, ao mesmo tempo, a grande quantidade de vegetação que nós temos nessa área produz uma enorme evapotranspiração, que nada mais é do que a evaporação dos recursos hídricos superficiais e, ao mesmo tempo, a transpiração vegetal. Essa umidade amazônica é que é responsável pela formação de chuvas convectivas, chuvas intensas, mas, porém, bem curtas, que acontecem principalmente no verão nessa região, mas que também estão associadas a outros lugares do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem a umidade que é traseira do Oceano Atlântico pelos chamados jatos de baixos níveis, que são popularmente conhecidos como rios voadores. Essa umidade nos rios voadores acaba sendo rebatida na Cordilheira dos Andes para a região sudeste e chega aqui na região sudeste, principalmente nos meses de verão, contribuindo para uma intensa formação de nuvens e chuva convectiva e que acaba contribuindo para o abastecimento de usinas hidrelétricas nos seus reservatórios, acaba contribuindo para o abastecimento dos rios, que vão abastecer as cidades, de onde é retirada a água para abastecer as cidades, bem como também contribuem para a atividade agrícola. A produção agrícola depende bastante desse período chuvoso. Então, à medida que nós desmatamos a floresta amazônica, consequentemente, nós estamos diminuindo a quantidade de umidade gerada pela floresta e, ao mesmo tempo, a quantidade de umidade que é trazida da floresta em direção à região sudeste, pelos chamados rios voadores ou jatos de baixos níveis. Então, na prática, o desmatamento na Amazônia vai comprometer, ou pode comprometer e já está comprometendo, a geração de energia elétrica através das hidrelétricas, uma vez que, com menos chuva, eu tenho ali menor precipitação e, ao mesmo tempo, tenho menor abastecimento dos reservatórios. O segundo ponto, com menos chuva, a produção agrícola tende a diminuir, o que prejudica não só a produção de alimentos, mas também a produção de commodities agrícolas, que são produtos agrícolas de exportação, como a própria soja. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse desmatamento na Amazônia acaba gerando outros impactos, uma vez que a floresta é uma grande captadora de CO2 na atmosfera. Ela retira toneladas de CO2 todos os dias na atmosfera. Quando nós desmatamos a floresta e, principalmente, quando nós queimamos a floresta, nós estamos contribuindo para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera de duas maneiras. A primeira é porque, ao retirar a floresta, eu estou comprometendo a fotossíntese, que é exatamente o processo bioquímico pelo qual nós temos a retirada do CO2 atmosférico. Ao mesmo tempo, ao queimar a floresta, nós acabamos produzindo material particulado e, ao mesmo tempo, contribuímos para aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera. Então, essas duas consequências acabam trazendo não só poluentes em maior quantidade e fulis de maior quantidade para a região sudeste, como também gera CO2, que é um gás que está contribuindo, ou que contribui para o aumento da temperatura global. Uma outra questão que a gente tem que pensar é que os rios amazônicos ou as reservas hídricas amazônicas dependem da floresta. Então, retirar a floresta significa reduzir a precipitação nessa área e, consequentemente, reduzir a quantidade de água que infiltra no solo, abastece os aquíferos e, ao mesmo tempo, os rios. E, por último, o desmatamento da Amazônia faz com que os solos sejam mais erodidos, porque a floresta é removida, esse processo acaba desprotegendo o solo, aumentando a taxa erosiva, aumentando o assoreamento dos rios amazônicos. Então, você está vendo que o desmatamento da Amazônia afeta a sua vida diretamente? Valeu, galera! Um abraço para vocês! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho